Paz e bem Começar pedindo que o senhor nos contasse brevemente Como que foi o seu processo vocacional Como o senhor começou a pensar em ser padre Depois o contato com o seminário, ordenação Como se deu esse primeiro momento a vocação do senhor? Então, eu sou natural aqui mesmo de Vitória Eu fui criado na cidade de Cariacica Ali na sede do município Ali eu fui batizado Fiz a minha primeira comunhão Ali eu recebi o sacramento do Crisma Então, esse ambiente de igreja sempre foi muito comum Para mim e também para os meus familiares Então, foi ali que se despertou essa minha vocação O desejo de fazer o que o padre fazia Junto ao altar Eu destaco a missão e o trabalho do padre Germano Lá na paróquia de Cariacica Quando ele trabalhou ali como missionário E eu dizia assim para mim mesmo Eu quero ser igual a ele Quero fazer o que ele faz Eu quero falar o que ele fala E assim foi me despertando o desejo Apesar de que eu era muito novo Depois, quando atingi uma idade adequada Eu comecei a procurar o seminário Comecei a vir aqui no seminário Nossa Senhora da Penha Fazendo os encontros vocacionais Porém, a minha vida foi se dirigindo para um outro rumo Eu procurei a Congregação dos Padres O Sagrado Coração de Jesus E entrei nesse seminário do Instituto Religioso No ano de 2003 Ali eu fiz o propedeutico Depois eu fui para a filosofia Em Brusque, lá em Santa Catarina Depois da filosofia Eu fiz o posto lantado Lá em Terra Boa, no Paraná Fui para o noviciado em Barretos, em São Paulo E aí eu professei os votos religiosos No dia 4 de abril de 2008 Tendo terminado ali o noviciado Fui enviado para a missão Fiz dois anos de tirocínio em Juara Lá no Mato Grosso Lá na orelha do cachorro Como o mapa nos apresenta E depois desses dois anos Voltei para Taubaté E ali eu terminei os estudos Fazendo a teologia Fui ordenado ali No mês de janeiro de 2014 E sou padre já Há quase oito anos Fiquei por quatro anos na congregação Como padre E desde os quatro últimos anos Dos três últimos anos Eu vim para Vitória Para fazer uma experiência pastoral Muito bem E aqui na Arquidiocese Vitória Você já passou por quais paróquias? Aqui na Arquidiocese Vitória Quando eu cheguei Eu fui enviado para a paróquia São Francisco de Assis Em Jardim da Penha Ali eu trabalhei com o padre Denilson Depois eu fui para a Serra Paróquia Santo André Apóstolo Depois dessa paróquia Eu fui para a paróquia da Praia da Costa Ali eu trabalhei como um vigário E depois de oito meses Fui enviado Como administrador paroquial Para a paróquia São Francisco de Assis Em Itapuã E ali estou até hoje Muito bem, padre Hugo Padre Ao longo já de toda essa grande Trajetória vocacional Seja na vida religiosa No seminário Seja depois já também No exercício do ministério Como padre O senhor teria a dizer Para aqueles jovens Que nos acompanham Que estão ainda discernindo A sua vocação Pensam em ser padre Qual é a dica Que o senhor daria Para essas pessoas? Então a primeira dica Que eu dou para vocês É procurar O seminário Procurar O padre de vocês E falar dessa inquietação Que surge no coração de vocês Então procure a igreja Manifeste A igreja Na pessoa do padre Na pessoa do seu paróquio Ou até mesmo aqui no seminário Manifeste o seu desejo Quem sabe Dessa inquietação Que está dentro do teu coração E aí vocês vão ser orientados Além disso Eu peço que vocês Revem muito Peça que Deus Oriente vocês Ilumine vocês Uma terceira dica Que eu dou para vocês Trabalhe na pastoral Se engajem no trabalho Então não tem como Entrar para um seminário Sem ter uma vida pastoral Junto aos seus Conterrâneos Junto a sua paróquia de origem Por isso Trabalhe Vai lá na liturgia Trabalhe com o grupo de jovens Trabalhe na catequese E vai ser um bom discernimento vocacional No trabalho pastoral Muito bem Padre Hugo Já nos encaminhando Para o final deste vídeo Também fazem parte Destes 70 anos De história Da nossa casa Aquelas pessoas Que nos ajudam Seja através das orações Seja também Através de uma contribuição Material Mais direta Essas pessoas São os nossos amigos Do seminário Então eu queria pedir Ao Senhor Que deixasse para eles E para nós A bênção Para encerrar este vídeo Primeiro de tudo Muito obrigado Vocês ajudam O nosso seminário Deus abençoe a todos vocês Fortaleça a missão de vocês Continue a rezar Pelo seminário Nossa Senhora da Penha E agradecemos as doações Porque as doações de vocês Ajudam a formar Os futuros padres da igreja Invoca sobre cada um de vocês Sobre vossas famílias Os parentes e amigos A bênção do Deus Todo-Poderoso Que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém Padre Hugo Muito obrigado pela visita E a você que nos segue E continue nos acompanhando Um abraço Paz e bem Paz e bem